Oi gente, tem banana aí na sua casa? E bem daquelas que tá passando a hora de comer? Então faz a receita que eu vou te ensinar, porque é uma bananinha muito cremosa. Gente, é muito diferente assim dos doces que a gente tá acostumado a fazer. E é bem legal, né? Porque depois que fica pronto, derrete na boca de tão saborosa e deliciosa que ela é. Então olha, já assiste o vídeo e depois já vai pra cozinha fazer, né? Porque quem é que não ama uma gostosura assim? E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e também compartilha. Gente, mas compartilha muito, porque esse doce é bem gostosão. E também me segue nas minhas redes sociais. E gente, vai lá no meu Instagram, aí você também pode ver um pouquinho do meu dia a dia. E olha, se você quiser ser meu aluno, é só entrar no meu site zamaramanciocursosonline.com.br e já faz a sua inscrição. Então, vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, a gente vai precisar de oito bananas. Aqui são bananas caturra ou nanica, né? Como elas são chamadas, porque elas são mais doces. E você pode usar elas assim, olha, mais pretinhas, tá? O que importa é que elas têm que estar bem maduras. E agora eu vou descascar e vou cortar. E aqui eu comprei um quilo e cem. Eu já piquei as bananas e agora aqui eu tenho 700 gramas. E eu vou colocar aqui na panela, né? E agora eu vou cozinhar somente elas. Não vou colocar açúcar por enquanto nada. Aqui eu já tô ligando no fogo alto. E de vez em quando eu vou mexer. Até ela cozinhar bem. A banana já cozinhou um pouquinho, olha. E vai pegando assim no fundo, tá vendo? E agora eu vou continuar mexendo de vez em quando, né? Até virar um doce. Eu já cozinhei mais um pouco e olha só, gente. O doce já tá assim mais mole. E pegou bastante aqui no fundo, né? Que tá caramelizando. Então eu vou agora baixar pro fogo médio e vou continuar cozinhando. E agora aqui, gente, eu já cozinhei bastante, né? Até ele desgrudar assim da panela, tá vendo? Então agora eu vou deixar esfriar. Porque depois eu vou bater no liquidificador. O doce já esfriou. E agora eu já vou colocar no liquidificador. E a panela eu vou reservar. Porque depois o doce vai continuar aqui mesmo. Aí eu já tô colocando aqui, né? No liquidificador. Vou reservar. E aqui nessa vasilha eu vou colocar meia xícara de água. Uma colher de sopa rasa de gelatina sabor limão. Dessas embalagens que a gente compra de caixinha de pacotinho. Só que a gente aqui tá usando só meia embalagem. E meia colher de sopa rasa de gelatina em pó sem sabor. Aqui a gente dá uma polvilhadinha assim, né? E aguarda pra poder hidratar. E meia colher de sopa rasa que eu coloquei aqui é a mesma coisa que meio pacotinho desses que a gente compra. E cada pacotinho desse tem 12 gramas. Aqui eu já deixei hidratando por uns 3 minutinhos, né? Agora eu vou dar uma mexida e vou aquecer. E agora você pode derreter no banho-maria ou então no micro-ondas. No banho-maria, né? Você ferve uma água, coloca a vasilha ali dentro e vai mexendo até derreter bem. Ou então no micro-ondas aqui eu usei só um minutinho e já derreteu totalmente. Mas se você precisar, você coloca mais 30 segundos, né? O mais importante é que tem que ficar meio quentinho e bem derretido. Prontinho. Já aqueceu. E agora eu vou colocar no liquidificador. Eu já coloquei aqui, né? E agora eu vou colocar meia xícara de açúcar refinado. Pode ser cristal ou demerara. Eu vou colocar também meia colher de sopa de limão. De suco de limão. E meia colher de sopa rasa de chocolate em pó 50% cacau. E agora eu vou bater. Aqui eu já bati um pouquinho, né? Agora a gente muda assim o doce de lugar. E bate mais um pouco. Faz isso até ele virar uma massinha. Mais ou menos um minutinho. Prontinho. Agora eu vou colocar na panela. E aqui na mesma panela, né? Que a gente tava fazendo o doce. A gente coloca ele de novo aqui dentro. E agora eu vou levar pro fogo pra terminar de cozinhar. E aqui eu já tô ligando no fogo alto só pra esquentar bem a panela, né? E assim que começar a ferver bem, eu deixo no fogo médio. Ou então, dependendo se a sua panela for bem grossa, né? Você pode até cozinhar o tempo todo no alto. Agora é só ir mexendo até ele virar um doce que desgrude da panela. Eu já mexi bastante, né? O doce. E ele já tá desgrudando um pouco da panela. Olha, tá vendo? Só que eu vou ainda cozinhar mais. Pra ele ficar mais pesado. Prontinho, olha. Você vai cozinhar até você fazer assim. E ele soltar sozinho da panela, tá vendo? Eu também vou inclinar pra você ver como que ele ficou. Ó, bem solto. E agora eu vou deixar esfriar um pouquinho. Eu vou colocar o doce aqui nessa vasilha, né? É uma assadeirinha que eu já passei óleo. Eu vou colocar aqui um plástico. E é só a gente colocar o doce aqui. Agora a gente só dá uma espalhadinha, né? E depois a gente vai levar pra gelar. Eu já espalhei o doce, né? Agora a gente fecha aqui o saquinho. Se você não tiver um saquinho assim, plástico, você pode colocar o papel filme, né? Prontinho. Agora eu já vou levar pra gelar. A assadeira quadrada que eu tô usando aqui, ela tem 16cm por 16cm, por 4,5cm de altura. Eu só tô te falando o tamanho só pra você ter uma base. Mas você pode colocar até numa assadeira menor, né? Que o doce fica mais altinho. Eu já coloquei aqui na minha geladeira e vai ficar gelando por 4 a 6 horas. Ou então você pode deixar no seu freezer, né? Um pouco, pra que o doce fique bem firme e você possa passar no açúcar. E olha, gente, ele fica muito gostoso. E a assadeira aqui, né? Você viu, né? Eu untei com óleo, aí eu coloquei o plástico e depois só foi colocar o doce ali em cima e guardar na geladeira. O doce já gelou. E agora é só tirar daqui e cortar. Gente, tá muito cheiroso. Quer ver a textura? Olha que legal. E aqui, gente, eu vou cortar ao meio, né? Depois, cada metade ao meio de novo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora é só a gente pegar cada pedaço desse e passar no açúcar. Viu a textura? Que show! Aqui eu já tô passando no açúcar, né? Depois de passar aqui, você dá uma ajeitadinha pra ele ficar bem quadradinho. Fica uma graça. E muito leve. Agora, se você quiser mais durinho, né? Você pode. Só cozinhar mais tempo. Olha que lindo! E depois que você passa todos no açúcar, né? Se você ver que ele já perdeu um pouquinho o branquinho, é só repassar de novo. E aí, aceita um docinho? E você viu que interessante essa receita? Olha, todos os ingredientes que você viu eu colocando, nenhum deles fica presente nesse doce. Você acredita? Fica só com gosto de banana. Então, olha, faz aí na sua casa, porque você vai ter esse doce super cremosão e ainda que derrete na boca. E eu não vejo a hora de comer na sua frente, né? Pra você sentir como que ele tá. Você viu, né? Que ele tá um show. Ó! Hum! Hum! Gente! Delícia, gente! Delícia! E você sabe, né? Enrola também as bolinhas e serve, né? Como se fosse um docinho, um brigadeiro, né? Só que de banana. Hum! 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 E agora que você sabe, né? Que ele é bem gostoso e tá suave em tudo que colocou na receita, faz essa receita que você não vai se arrepender. E tem mais um detalhe. Olha só! Esse doce aqui, se você quiser ele bem firme, mais durinho, né? É só você cozinhar mais tempo até ele ficar assim uma bola bem solta da panela. E depois o resto, né, gente? É só você se deliciar. Porque afinal, né? Esse doce tá um espetáculo. Faz, gente! Porque esse doce aqui tá bom demais. E afinal, né? Quem é que não gosta de uma belezura dessas? E ainda feita por você. Faz, gente! Que vai ser um arraso essa receita! Tchau!